Tem 18 processos, 48.500, 8.65, 2.00, 8.27, 8.74, 2.00, 8.18, 8.75, 2.00, 8.62, 8.82, 2.00, 8.64, 8.96, 2.00, 8.88, 2.00, 8.48, 2.00, 8.43. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas MC2 Camassari 1 SA, MC2 Capitulo SA, MC2 Dias Dávila 1 SA, MC2 Dias Dávila 2, MC2 Ferra de Santana SA, e MC2 Senhor do Bonfim SA, em face do despacho 2398 de 2012, que indeferiu os pleitos formulados pelas recorrentes de revogação a pedido da autorização dos empreendimentos de geração de usina termoelétrica. Ao TE MC2 Camassari 1, TE MC2 Catu, TE MC2 Dias Dávila 1, MC2 Dias Dávila 2, Ferra de Santana e MC2 Senhor do Bonfim. Objetos, respectivamente, das portarias MME 396, 398, 400, 401, 399, 397 de 2009. Bem como a rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia elétrica e de energia no ambiente regulado. Atrelados às usinas. Diretor relator, Dr. Romeu D. José Chufino. Na 27ª reunião pública ordinária, realizada em 24 de julho de 2012, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu indeferir os pleitos formulados pelas empresas, já mencionada pelo senhor secretário, que é de revogação a pedido das autorizações das usinas termoelétricas de mesmo nome. Ou seja, o TE MC2 Camassari 1, Catu, o TE MC2 Dias Dávila 1 e 2, MC2 Feira de Santana e MC2 Senhor do Bonfim. Vem como o de rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, atrelado a usinas correspondentes. No caso do espaço de 2398 e 2012. Em face da referida decisão, as empresas apresentaram pedido de reconsideração, argumentando, em síntese, que o julgamento da maneira como realizado acabou por esvaziar o objeto dos pleitos constantes das cartas Gernum 24, 2012, 33, 42, 83, 84 e 91, todas 2012, as quais deveriam ser apreciados no mesmo momento, e que não são cabíveis os pedidos de devolução não onerosa das autorizações, pois formuladas antes do início do processo punitivo. Esses foram os argumentos apresentados pelo agente. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Como questão inicial, cumpre ressaltar que o assunto objeto do pedido de reconsideração em tela foi exaustivamente discutido no âmbito deste colegiado, e as recorrentes não apresentaram fatos novos capazes de alterar a decisão constante do despacho 2398 e 2012, se não vejamos. No voto proferido pelo diretor Julião, endossado pelos demais diretores, foi salientado que a formalização do interesse de desistência da implantação das usinas ocorreu após o recebimento de notificação quanto à instauração do processo de desligamento da CCE, motivado por descumprimento das seguintes obrigações. Aporte de garantias financeiras relativas ao mercado de curto prazo e pagamento de penalidade por ausência de aporte de tais garantias. Na ocasião, foi esclarecido também que a necessidade de aporte de garantias financeiras pelas empresas do Grupo Bertin Energia está relacionada ao atraso na implantação de suas usinas, atraso esse que a época da formalização do pedido de revogação amigável das autorizações superava 15 meses. As recorrentes sustentam que o descumprimento das referidas obrigações não podem ser utilizadas pela ANEL sob a alegação de que a abre aspas constitui a primeira etapa do processo de cassação por descumprimento das regras aplicáveis à comercialização de energia elétrica, como se fosse possível igualá-la em natureza e importância a um termo de intimação. Alegam também as recorrentes que não existe vedação em lugar algum, seja no ato de outorga ou em outra norma, para que o pedido de devolução feita após a expiração da data de início da operação comercial não poderia ser aceito. Assim, concluem as recorrentes que, ao invés de rejeitar o pleito com o único fundamento de que o pedido formulado por elas foi feito depois da instauração do processo punitivo pela CCE, deveria a ANEL preocupar-se e examinar a viabilidade da composição amigável com a devolução e revogação dos empreendimentos que não são do efetivo interesse do mercado hoje, bem como examinar ponto a ponto as propostas do grupo nos termos em que formuladas. Ao contrário do entendimento das recorrentes, o processo de desligamento no âmbito da CCE constitui, sim, a primeira etapa do processo de cassação por descumprimento das regras aplicáveis à comercialização de energia elétrica. Cogitada a revogação a pedido, depois de instaurado o processo de desligamento na CCE, é o mesmo que colocar os empreendedores em uma situação cômoda, já que, para fugir da eventual penalidade decorrente do referido processo, bastaria, tão somente, a apresentação do pedido de devolução das autorgas. No ponto, ressalta-se que a inadimplência no âmbito da CCE, por parte das recorrentes, culminou justamente com a lavratura do termo de intimação por parte da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, com aplicação da penalidade de revogação das autorgas. Assim, mesmo tendo o pedido de revogação sido formulado, formalizado antes dos termos de intimação, a primeira etapa do processo de cassação já se encontrava em curso na CCE, conforme já mencionado. Ademais, como bem salientou o diretor Julião, ainda que o pleito de revogação amigável fosse anterior à instauração ao processo de desligamento, não estaria anel compelido a acolhê-lo, porquanto a sua análise deve ser pautada pela busca da solução mais eficiente possível em face da circunstância do caso concreto. Com efeito dos autos do processo, verifica-se que o objetivo da solicitação da revogação das autorgas dos empreendimentos do leilão A-3 seria o de utilizar o site onde já foram implantadas parte das estruturas necessárias para essas usinas para instalação de igual número de usinas idênticas que comercializaram energia no leilão A-5 de 2008, cujo suprimento está previsto para janeiro de 2013 e que, conforme o autorgo original, estão previstas para serem instaladas em outro local. A superintendência de concessões de autorização de geração já havia salientado em sua nota técnica 313-2012 e 20 de julho, que a análise dessa solicitação não pode ser realizada sem que sejam observados os valores da energia comercializada em cada um dos leilões em apreço. Isso porque a receita fixa média dos empreendimentos que comercializaram energia no leilão A-3 de 2008, considerando o ICB, foi de R$ 128,23 por megóte hora. Por sua vez, para os empreendimentos que comercializaram energia no leilão A-5, também de 2008, a receita fixa média foi de R$ 145,85 por megóte hora. Conforme se pode observar, se fosse acolhida a referida proposta, estaria sendo aceita a substituição de contratos de comercialização mais baratos por outros mais caros. Em resumo, a mera substituição pretendida proporcionaria um ganho injustificável ao agente sem qualquer benefício em termos de modicidade tarifária. Conclui-se, portanto, que a decisão constante do despacho 2398-2002 deve ser mantida. Passo ao dispositivo do exposto e, considerando o que consta dos processos relacionados, voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas. O TMC2 Camassari 1, o TMC2 Catu, o TMC2 Dias W1 e 2, o TMC2 Feira de Santana, o TMC2 Senhor do Bonfim, em face do despacho 2398-24 de julho de 2012, mantendo por consequente a decisão de indeferir o pleito de revogação a pedido das autorizações das usinas termoelétricas, de mesmo nome das empresas que eu já mencionei. Objeto, respectivamente, da exportaria MME, no 396, 398, 400, 401, 399, 397, todas 2009, vem como a rescisão amigável dos contatos de comercialização de energia no ambiente reculado, atrelados às respectivas usinas. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O detenido decidiu por conhecer, não dar provimento, pedir reconsideração interposto pelas empresas. O TMC2 Camassari 1, Catu Dias W1 e 2, Feira de Santana e Senhor do Bonfim, faz despacho 2398-24 de julho de 2012, mantendo por consequente a decisão de indeferir os pleitos de revogação a pedido e autorização das usinas termoelétricas UTE-MC2, com os mesmos nomes citados aí. Objetos, respectivamente, das exportarias MME de números 396, 398, 400, 401, 399, 397, bem como rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados às usinas. Objetos de aplicação P2 Camassari 1, buzz πουmetểm 700, 417, 398, 409, 409, 404, hugeárias,